A gente falando aqui sem bateria nas câmeras, tá ligado? Imagina? Cara, tem um documentário massa na Apple Plus Apple TV Na Apple TV, do Carlos Gonch, o cara que é CEO da Nissan e da Renault Foi preso no Japão e saiu fugido e tal É Tá hora Tá rodando? Tá rodando? Então vambora Agora vai Olá, aqui é o Victor Palandini e seja muito bem-vindo ao bate-papo extremamente especial Com um convidado aqui de última hora, né? Esse vídeo foi muito programado, mas a gente achou essa brechinha aqui na nossa agenda Pra estar batendo um papo Muito obrigado a estar com vocês aí, Lucas Satano Que eu conheço há muito tempo já, né? E que nesse período a gente viu muita transformação de mercado A gente se transformou bastante também E vamos fazer um... Tudo é do tempo, né? Vamos voltar um pouco lá dos primórdios do marketing digital Que a gente conhece hoje no Brasil Aqui, questão de hotmart e tudo Também eu quero focar bastante aqui em advertorial Então, já vou também adiantar esse spoiler aí com você Dessa parinha que a gente vai falar bastante sobre esse tipo de cópia que converte e vende muito E mais o que foi surgindo aí Muito obrigado, Lucas, por ter aceitado esse convite E por ter aberto a sua agenda desse nosso bate-papo Eu que agradeço, Victor Primeiro cumprimentar toda a sua audiência, o pessoal que acompanha o seu trabalho Eu também acompanho, sou um grande fã, sou um amigo de longa data E é como você disse, né? A gente tá nesse mercado há mais de 10 anos E a gente viu muita coisa acontecendo E eu fico feliz de poder estar aqui E poder compartilhar um pouquinho dessa história que a gente viveu E então, se até já geram um pouco, né? Um pouco mais de 10 anos aí Quando você começou e como que você foi inserido? Eu sempre gosto de perguntar isso Porque é sempre uma história legal, né? Principalmente hoje tá fácil, né? Hoje você vê, ah, a casa de aposta A pessoa tá ganhando dinheiro, vou ganhar também Então pra negócio é mais fácil, né? Mas na nossa época, todo mundo leva com estranheza, né? Mas que é isso? Ótimo, ótimo aqui Como funciona? Como que você entra aí, então, nesse mercado? Ah, perfeito Eu fazia faculdade em Londrina Hoje a gente mora aqui em Tupã, né? Mas eu morei em Londrina, no Paraná Onde eu fiz administração E lá, como tantos outros alunos da administração A gente pesquisava maneiras de empreender Criar um próprio negócio online ou físico Maneiras de a gente começar um modelo de negócio próprio E aí a gente fez aquela pesquisa na internet Que todo mundo já fez em algum momento na vida Que é como ganhar dinheiro online Como ganhar dinheiro na internet Isso eu tô falando de 2013 Final de 2013 Primeiro, segundo semestre de 2013 E aí me apareceu algumas Do que alguns sites Entre eles o site do Bruno Pissimini Empreendedor digital.com E aí vi que tinha galera falando sobre Hotmart Então esse foi meu primeiro contato com o mercado Com o mercado de afiliação O mercado de infoproduto E a gente começar a entender O que que era um produto digital O que era um produto que não ia chegar na sua casa Então aquele era o primórdio As primeiras informações que a gente tinha Eu lembro também do dia que o Seitch Arata Fez, se não me engano, 10 mil reais em vendas E aí a Hotmart chegou a criar um selo pra ele Que era o Arata Day Que era também um influencer Que falava sobre empreendedorismo Então assim, eram os primórdios O pessoal brinca que era tudo mato Quando a gente foi um dos primeiros A começar a fuçar sobre aquilo A aprender um pouquinho Lembro também do curso do Jonathan Tayoba Os Segredos do AdSense Que foi um fenômeno na época Eu ficava sempre entre os mais vendidos da Hotmart Então meu início ali Era o início de que muitos já passaram por esse caminho De fazer uma pesquisa na internet Conhecer algumas plataformas Entender o mercado de infoproduto E ali a gente começar a ser afiliado A lançar um primeiro ebook E começar a trabalhar no mercado digital E como foi pra você acreditar nisso tudo? Porque hoje, beleza Você vê uma influência E você acredita muito mais fácil Mas naquela época Você viu tudo isso Você viu lá Estadio Hotmart Estadio Bruno Cilini Janta Tayoba Como que foi pra você Falar assim Não, eu vou tentar isso aí E eu acho que não há esquema Não há grande É que na verdade Minha vontade de empreender Ela é anterior a esse momento Que eu contei pra você Assim que eu me mudei pra Londrina Depois do meu primeiro ano de faculdade Eu criei um site em Londrina Que chamava Mural Universitário E o Mural Universitário Ele era um site Que a gente ia nas festas de faculdade Fazia foto A gente tá falando de 2011 Então não era tão comum Todo mundo ter um celular com câmera boa no bolso Então a gente pegava uma câmera profissional de fotografia Fotografava as pessoas no evento Nas festas Nos open bar de faculdade Colocava todas essas fotos num álbum Nesse site Você não tinha ainda álbuns de postagem no Facebook Você podia postar uma foto no Facebook E aí a gente começou a fazer isso Criava esses álbuns das festas E entregava o endereço do site Pra que a pessoa acessasse o site E conhecesse ali então Pegasse as fotos que tiraram na festa E ganhava dinheiro? Naquele momento eu monetizava vendendo espaço publicitário Pra algumas empresas de Londrina Então lanchonete, papelaria Galera que de alguma maneira Tivesse a ver com o contexto universitário Então era assim que a gente conseguia monetizar Foi nesse momento aí que eu conheci um pouquinho Sobre AdSense Pra conseguir colocar um anúncio dentro do site E ser remunerado por clique Que a gente chama de CPA né E a gente começou assim a empreender E aí que a gente começa então Daí isso 2011, 12 Então já tinha uma rendinha online Era muito pouco ainda Mas já tinha alguma coisa acontecendo E aí depois disso que a gente vai então Pra conhecer a Hotmart E aí surge o blog na época do Bruno Piscinini Que foi o primeiro cara que eu vi falando Sobre Hotmart E aí que esse mundo vai pra ele Então olha Eu já acreditava que a internet poderia ser Uma possibilidade de fazer dinheiro E uma coisa que eu falo até quando Vou falar com alguns alunos Falar com algum cliente Eu acredito muito que é o tamanho da nossa motivação Que gera o nosso resultado Eu falo isso porque quando a gente criou Um mural universitário Minha ambição naquele momento Era pagar o aluguel do kitnet que eu morava Então o meu primeiro negócio Não me dava duzentão, trezentão, quatrocentão por mês Porque minha motivação e minha ambição Limitou o meu resultado E hoje quando a gente fala da minha vida hoje Eu sou pai de família, casado, sustento uma casa A gente tem uma empresa Tem profissionais que trabalham Direto e indiretamente com a gente A ambição e a motivação Para você ter resultado é muito maior Então obviamente isso também Traz resultados muito diferentes Mas nesse começo é isso Lá em Londrina Fazendo faculdade de administração Querendo de alguma maneira Ter uma renda Que ajudasse a pagar meu aluguel Porque eu tinha um acordo com a minha mãe De que ela falava assim Olha eu pago o seu aluguel Você se vira para comer Mas eu queria o mais rápido possível Que minha mãe não pagasse meu aluguel mais Porque eu sabia que era pesado para ela Pagar esse aluguel Entende? Então eu queria o mais rápido possível Conseguir essa renda a mais Para livrar minha mãe desse aluguel Então foi nesse momento Que surge o mural universitário Que vai surgir minhas pesquisas De como ganhar dinheiro na internet Então não era nenhuma questão de acreditar ou não Eu já sabia que era possível E era a esperança que eu tinha de ter uma renda Para ajudar minha mãe A poder liberar ela desse compromisso De pagar meu aluguel Quando eu estava morando fora Ah, muito massa, né? A motivação como ela surge, né? Que eu mais Eu lembrei que quando a minha motivação surgiu Era muito focado em gastos mínimos Porque quando eu comecei Eu tinha 13 anos E eu ganhava uma mesa do meu pai De 10 reais, né? Acho que 15 reais E coisa assim Ah, ah, ah E então Quando eu ganhei o meu pagamento Foi 30 reais Com Essence na época Eu falei Nossa, eu estou rico, né? 3 meses pesado, né? Caramba Fiz 3 meses e poucos dias É, exato Fazer o que eu gosto Que era esse treinamento de futebol Eu vou fazer isso de graça Não Futebol eu falo com todo mundo Sem ninguém me pagar Sem ninguém pagar Gastando ainda, né? Gastando no bar Gastando no disco, né? Então a motivação Ela vai gerando a nossa Aumentando a nossa ambição Sem dúvida Eu Isso até me deu um clique Assim, porque Quando eu É Eu trabalhei com a internet Dos meus 13 Aos meus 17 Ali É Com o intuito só de mim extra Então foram 4 anos Trabalhando focado em mim extra mesmo Pagar minhas saídas Com a minha namorada Na época É O meu pai me ajudava Me ajudava no escopo público, né? Mas o meu pai me ajudava Com o transporte Eu também comecei a pagar O meu próprio transporte E eu sempre vim com vida extra Até o dia que eu consegui o emprego E a empresa me demitiu 3 dias depois Porque a faculdade não assinou o contrato Certo Do estágio É E aí a pergunta eu falei assim Então eu vou ganhar dinheiro na internet Que seja o salário do emprego Que eu fui demitido Perfeito Então a minha motivação naquela hora Já mudou Já fiz o dinheiro de vida extra Com o salário A questão é a sua fonte de renda principal Isso Exatamente Aí eu consegui E aí foi crescendo Não Então agora eu quero um pouquinho mais Eu quero um pouquinho mais Agora eu quero viver disso Então É Aí vai evoluindo, né? Então é legal às vezes A gente mostrar pros outros A ambição Mostrar que a ambição Ela vai ajudar a pessoa A alçar a voz mais alto Claro, claro E até Desmistificar um pouco O conceito de ambição, né? Você não precisa ser aquele cara ganancioso Dinheirista Que é tudo pelo dinheiro Sem consequência Sim Mas você ser ambicioso De você querer mais Você querer ser melhor De proporcionar algo melhor Pra sua família Pra sua casa Pros seus funcionários Né? Eu acho que tudo isso É proveitoso, né? Pra que a gente consegue De alguma maneira Desenvolver Você falou de primeiro trabalho Primeiros clientes Primeiros 30 reais O primeiro cliente Do mural universitário Era uma lanchonete Eu tenho amizade Com o nome da lanchonete até hoje É o Nelson De Londrina Legal E o pagamento dele Não era em dinheiro Pra aparecer no mural universitário Ele me dava dois lanches Por final de semana E eu já namorava Hoje minha esposa Mas na época era minha namorada Então nosso passeio de sábado Era todo sábado E na lanchonete Porque era o pagamento que ele dava O seu lanche Era de graça Era de graça Todo sábado Em troca do anúncio No site E aí a gente acabou Prestando outros serviços pra ele Fazer arte de cardápio Ele acreditava muito Em rede social Porque naquele momento Era o que você disse As empresas tinham que acreditar Você não tinha resultado palpável Já de internet Então eles queriam estar no Facebook Então eu queria ter uma arte bonitinha No Facebook Queria fazer a capa do Facebook Queria fazer tudo isso E aí a gente conseguia fazer E como pergunta Não, traz aí sua namorada Vocês comem aí Eu dou um lanche pra cada um E era esse meu primeiro cliente Então é legal Lembrar desse passado Como a gente começou É muito bacana É O próprio Flávio Augusto Ele fala que A motivação dele no começo Era justamente ter dinheiro Pra sair com a Com a tua esposa dele De uma época namorada Então a missão dele era Estar com a mulher dele E fazer coisas legais na época Graças a Deus na minha vida Minha esposa tem sido uma Parceira, minha sócia A gente tem Comparado de onde a gente saiu Pra onde a gente tá hoje A gente tá 14 anos juntos 14 anos juntos Cinco casados Já temos o Rafael de dois anos juntos É, e vocês cresceram juntos Muito, 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 muito Eu conheci ela Tanto eu quanto ela Estávamos no terceiro ano Do ensino médio De escolas públicas Escolas diferentes Mas ao mesmo tempo No terceirão A gente se conheceu Num cursinho pré-vestibular Então ambos já querendo De alguma maneira Ter um futuro melhor Queria crescer Tem até uma teoria Que fala que Que empreendedores Com relacionamento estável Eles tendem a ter mais sucesso Legal Porque a minha teoria É de que Tira Coloca mais foco no trabalho E tira a distração Da solteirice Entendi Vai caindo em balada Saindo com várias E fazendo várias coisas assim Entendi Esse foco direcionado Você já tem Você já tem ali Um parceiro Uma parceira E aquilo que ajuda Isso, aí você tem até um foco de Não, agora pra casar Agora pra comprar casa Pra comprar teu filho Então isso vai gerando também Degraus de De comprometimento De responsabilidade financeira Porque se você for pegar O Flávio Augusto A mesma mulher que tem O próprio Mark Zuckerberg Também Com a mulher dele Tem bastante tempo É E assim A gente pode entender Vários outros exemplos Só mesmo que o Flávio Seja o Enorme assim Sim Ele tem algumas Mas assim Em via de negra É um ponto em comum Esses empreendedores bem sucedidos Sim Eu acho que faz sentido mesmo Porque É O conceito O contexto de família Acho que ajuda muito Você saber Do porquê Você está fazendo alguma coisa Você saber que você vai poder Chegar em casa à noite Ter um parceiro Uma parceira que divide aquilo com você Então assim Esse contexto Acho que é importante E realmente Acho que direciona Muita energia Muito foco E depois disso Com os filhos Você tem um Um Start ainda maior De fazer as coisas Porque você tem Um ser humano Que depende 100% de você O que você for trazer Para sua casa Cheja de alimentos Cheja de informação Cheja de emoção É o que ele vai ter Como contato O que ele tem contato Com o mundo externo Naqueles primeiros meses Anos de vida É o que os pais Acabam trazendo Para dentro da casa Sim Então acho que faz muito mais sentido ainda Quando você chega Desse nível De construção familiar Porque Você fica com aquele sentimento De que não Ele vai Ele vai se alimentar Do que eu for capaz De levar para casa Ele vai ter de experiência Do que eu for capaz De levar para ele Ele vai ter um pai feliz Se eu chegar feliz em casa Então é É isso Isso também é um fator Motivacional importante Realmente Realmente Eu penso muito Na época Teve uma época Que eu estava bastante Materialista Assim Nem costumista Então eu comprava Um monte de tênis Um monte de camiseta Sempre gostei de gastar com roupa E tal E aquela coisa né Aquele momento Eu estava curtindo muito dinheiro Para mim né Se eu tivesse Por exemplo Um filho Talvez eu pensasse duas vezes Pô Esse dia eu estou gastando Dois mil reais no tênis Vai faltar em casa Ou eu posso dar alguma coisa Para o meu filho a mais Eu posso né Vai ser dinheiro Claro Pensando Claro Você começa a direcionar E para mim O dinheiro Tem muito uma questão De segurança De proteção Acho que dinheiro E acho que dinheiro Tem na cabeça de cada um Ele tem um significado Maior ou menor Mas na minha cabeça Tem muito uma questão De segurança E tipo assim Quanto mais condições Eu tiver financeiras Mais seguro Eu vou estar As pessoas que eu amo Vão estar Então tem toda essa lógica Tipo De buscar por exemplo Construir uma casa própria Acho que tudo isso Tem esse conceito por trás Que às vezes não necessariamente Tem a ver com a visão Do investidor Que vai me dar um retorno melhor Ou maior Mas essa questão Do que o dinheiro significa Para você Às vezes o dinheiro Para uma pessoa Tem uma relação De realizar sonhos Sim Para outros Uma questão de autoestima De se sentir bem De estar prosperando De estar ganhando Mais ou menos dinheiro Para outros Tem uma questão de segurança Para outros Uma questão de sobrevivência Porque é tão pouco É tão escasso Que eu preciso daquilo Porque senão Eu não sobrevivo E muda com o tempo Muda com o seu amadurecimento E com o contexto de vida Que você está É claro que uma família Que está em crise financeira Aquele dinheiro Vai dar um valor De sobrevivência mesmo De sustento da família Em outros momentos Em outras coisas Então eu acho que é um pouco disso E hoje para mim Não só o dinheiro Mas patrimônio de um modo geral Ele significa esse conceito De segurança Que nível de segurança Eu consigo proporcionar Para minha esposa Para o meu filho Para a minha mãe Eu acho que é isso Que a gente tenta É o que está na minha cabeça Hoje Total Eu acho até hipócrita Eu acho hipócrita É quem fala Que a diana é importante Ou Ah isso tem coisas Mais importantes Que o dinheiro Realmente existe Mas cara Dinheiro é a base Da nossa vida Não tem como fugir Se for vir A maior parte de divórcios Acontece por causa De problemas financeiros Não necessariamente As vezes Um problema financeiro específico Mas o problema financeiro A gente estabiliza Emocionalmente A família Faz as vezes A pessoa trabalhar mais tempo E ficar fora de casa Entendi Ficando longe da esposa Entende Então o dinheiro Ele acaba gerando mudanças Diretas e indiretas Que acabam levando A problemas familiares Então é fácil As vezes Para o rico falar que Tem que trabalhar Por propósito Isso quando Já tem muito dinheiro Quando você está ali Procurando formas De sobreviver Cara Não existe de propósito O propósito Vai ser pessoal Claro A família O propósito De dar uma associação melhor Depois De pagar o aluguel desse mês De pagar o aluguel desse mês Depois você tem um propósito Global Um propósito Amplo Claro Sem dúvida Essa é a minha opinião Eu sempre falo Quando estou conversando Com alguém Entre essa questão de dinheiro Mas vou trabalhar Para um álbum de formatura Para um porta-retrato Para um porta-retrato Então a gente tratava a imagem Então eu aprendi a mexer com o Photoshop E trabalhando nessa área Isso um pouco antes de morar em Londrina Para estudar Então quando eu cheguei em Londrina Eu já tinha uma noção Do que era o Photoshop E aí o mural universitário Me apresenta alguns clientes Que iam anunciar Mas quando eles iam anunciar Eles não tinham uma imagem Para colocar no site Então a gente já desenvolvia essa imagem Então ali me apareceu Essa prestação de serviço Como uma possibilidade Aí conhecendo a Hotmart Aprendendo a cadastrar um produto Aprendendo a solicitar a filiação Naquele tempo Tudo de divulgação orgânica Você não tinha anúncio E tinha Mas ninguém usava isso Para... Muito difícil Quando eu comecei Era em dólar Sim Você tinha que adastrar Um cartão internacional Então era nesse contexto E aí eu fiz um e-bookzinho em PDF Com prints De como usar a Hotmart Com anual introdutório De como usar a Hotmart E a gente vendia Se eu não me engano na época A R$19,90 E aí foi minha primeira venda Na Hotmart Que era o Guia de Vendas da Hotmart Para afiliados E era um basicão Tipo assim O cara que viu a Hotmart em algum lugar Cadastrou e não sabia usar a plataforma Para leigos Então tinha o print Como cadastrar um produto Como solicitar a filiação Formas de divulgar Então a gente estava falando de Na época que ninguém sabia Nem o que era a Hotmart Então eram os primórdios E aí minha primeira venda Que foi feita Foi feita desse produto Tanto que eu considero O primeiro de setembro O aniversário da minha empresa Porque minha primeira venda online Foi o primeiro de setembro de 2013 Depois de amanhã Depois de amanhã A gente vai fazer dez anos Dez anos de cliques Que é o período então Que eu considero Que a minha empresa Passa a existir no modelo Que ela tem hoje Que é o modelo de trabalhar Com prestação de serviço E venda de infoprodutos Ou de conhecimento Por meio da internet Legal E então Como que foi essa Qual o momento Dessa trajetória Qual foi o momento Que você falou assim Eu vou viver de internet Eu realmente posso depositar A minha energia A responsabilidade familiar Na internet Eu trabalhei, Vitor Pouco tempo Só com a internet Como fonte de renda Minha vida inteira Eu sempre tive Outras possibilidades Outras oportunidades E até direcionei Minha vida Para as outras oportunidades também Ah, então Foi o período de Meio pro final da faculdade Até um, dois anos de formado Um ano e pouco de formado Que aí a internet Era exclusiva Era fonte exclusiva de renda Confiar Era isso Era isso Era o menino Que tava recém formado Que tava se planejando Pra casar Era esse Era esse o momento Que eu tava na minha vida Só que A vida foi caminhando Por outros caminhos também E eu também busquei Esses outros caminhos E a gente tá nesse momento Em 2014, 2015 Ah Por exemplo que eu saí da faculdade Eu me formo em 2014 Então um ano, dois anos De estar Trabalhando com a internet Certo E aí em 2015 Eu presto um processo seletivo Pra me tornar professor Do Santos Pola Souza Que é uma rede De escolas técnicas E de ensino médio Que a gente tem aqui No estado de São Paulo Pra quem não é do estado de São Paulo São as Entecas e Fatecas Do centro de Paula Souza E eu me inscrevi Pra ser professor Prestei um processo seletivo E passei E aí então Me torno professor Isso Isso já 2016 Então eu presto em 2015 Mas minha convocação Só vem em 2016 E dentro dessa escola Eu construí O início da minha carreira Como professor Que é até hoje Onde eu também Tenho uma atuação importante E isso vai evoluindo Ao longo do tempo Aí depois eu Eu passo a fazer parte Da equipe gestora Da escola Sou um cargo de gestão Dentro da escola Convite do diretor da escola Isso me credencia depois Até buscar Um outro caminho Que é a política Porque aí o Grande amigo meu De longa data Se torna prefeito E a função Que eu exercia na escola Ele me convida Pra exercer Dentro da prefeitura Que era as relações institucionais Que é o relacionamento De uma organização Com os poderes instituídos Legislativo Executivo Também a atração De recursos Com a própria imprensa Direto com a população E aí eu me torno Secretário Municipal De relações institucionais 2019 Então de 16 a 19 Eu estava com a Paula Souza Em 19 Eu me torno secretário Municipal E sempre A empresa Sempre existindo Minha esposa me ajudando Muito como minha sócia A gente terceirizando Alguns projetos também Pra agências locais Fazerem esse trabalho Que a gente Às vezes conquistava Junto do cliente E a gente conseguiu Conciliar essas duas coisas A vida privada E a vida pública E aí em 2020 No meio da pandemia Surge então A possibilidade O convite do partido De eu disputar a eleição Para vereador E eu disputo a eleição Em 2020 E infelizmente A gente tem um bom resultado A gente tem a quarta maior Votação da história Da cidade E a segunda maior Daquelas eleições E por isso que hoje Eu me encontro na posição De vereador de tupã De vereador de tupã Então isso conciliando Essa minha esposa Que é minha sócia A equipe que a gente tem A equipe que a gente tem hoje É que a gente consegue Caminhar bem E as aulas Quase sempre no período noturno Então à noite Quase todas as noites A gente tem as aulas No ensino superior E nos cursos profissionalizantes Só que a bala É de 15 horas por dia Cedo e tarde É A gente tenta conciliar tudo É claro que às vezes A gente acaba tendo que abrir mão De um evento De um compromisso Para poder atender Alguma outra coisa Mas é o que a gente tenta conciliar hoje Então a gente tenta Aproveitar o máximo Que a gente pode Para primeiro Retribuir o voto De quem confiou Na gente Acho que a função Número 1 do político É essa E também manter a empresa Porque a empresa Hoje sustenta outras famílias Ajuda outras pessoas Então a gente precisa Ter tudo isso acontecendo Então a gente fica Fica feliz De que até aqui Tudo tenha caminhado Nesse sentido E no digital A gente viu muita gente sumindo Nesse tempo A gente viu muita gente Surgindo sumindo E assim A festa né E o Arlindo O Arlindo Armando Falou uma coisa muito legal Ele falou que É Que é É muito difícil E até É louvado Eu não usou nem essa palavra Mas calma Nesse sentido Uma pessoa conseguir Persistir tanto E durar tanto tempo Porque o Arlindo também Arlindo é da Acho que ele é de 2010 Comecei de 2010 Eu comecei também Mais ou menos nesse período E você Um pouco depois também Por muito tempo É Como que você viu Essa mudança E como que você lidou Com essa Com essas oscilações Do mercado Que deixou muita gente rica Mas também Sabe muita gente É Eu acho que a internet Ela vive Acho que isso é natural Ela vive de tendências Então por exemplo No momento que eu entrei No digital A grande tendência do momento Era o mercado de afiliados E infoproduto Um pouco antes A gente tinha o AdSense Talvez o principal motor De renda Para quem estava Inicindo do zero Então Então a gente Já teve algumas mudanças Só nesse período Que eu estou falando Antes de eu entrar um pouquinho No mercado E eu entrando no mercado Depois a gente Teve também A onda dos encapsulados Suplementos Cosméticos Que também é um mercado Que eu tenho bons clientes Que a gente atua Até 17 Isso Perfeito Depois o mercado Ele foi amadurecendo Em outros sentidos também Começaram a surgir Os PLRs Que são os produtos digitais Que você compra Tem o direito de uso E adapta aquele conteúdo E põe para vender Acho que é a pior fase De todas Você acha? Eu acho que é a pior fase Em questão de qualidade Entendi Porque O produto que sai Às vezes é de qualidade duvidosa É Você compra um negócio Para qualquer um Rebusta E volta para vender E não está nem aí Então Minha opinião pessoal No caso aqui É que essa é a fase Mais Mais ansiosa mesmo Porque é mais diarista É menos gerar valor E mais De fato A gente tem que tomar cuidado Porque assim Muitas vezes A culpa não é nem Do mercado Mas de profissionais Que tem Porque Por exemplo Fórmula de lançamento É um PLR Ele é um curso Que ele comprou No Jeff Walker Lá É um baita produto Talvez o maior formador De empreendedores digitais Nossa É fenômeno mesmo Então assim Ele surge como um PLR É mesmo né Primeiro grande PLR Sem dúvida E é um baita produto Mas é isso que você falou Se você pegar Qualquer produto Que tem lá em inglês vendendo Compre o direito de revenda No Brasil Traduz Sem ter conhecimento técnico Facebook Eu acho que isso que é o pior E aí você tem um negócio Que é muito simplório Muito simplista E que realmente pode cair no negócio De chegar num empreendedor Que só quer fazer aquilo por dinheiro Não tá nem aí se aquele conteúdo É realmente relevante E vender algo ruim Isso é complicado mesmo O melhor evento Que eu fui também É o PLR Que é o Máquina Automática de venda Sim Sim Acho que foi dedicado É uma adaptação desse Do John Benson né É isso aí Uma adaptação Bem feita Bem feita Ele paga né Acho que ele paga um hora Sim E assim Afinamento é na massa Mas aquele evento Foi bem alto Foi um evento até que me inspirou Com o PopFest Legal Porque foi o melhor De um pop que eu já tinha visto Naquele momento O Rodrigo Polesso São dois dos melhores Copywriters do Brasil Assim É um top GD Top 5 Fácil Eu já encontrei Com o Rodrigo Acho que na verdade A gente conversou uma vez Por mensagens Com orçamento do projeto Mas o Bruno Que foi o cara Que primeiro eu ouvi falar Sobre tudo isso Eu nunca tive oportunidade De conversar Graças a Deus Eu encontrei Grandes nomes no mercado Sim Mas o Bruno é um cara Que ainda não tive oportunidade E é um cara que Pô Eu não estaria conversando com você Aqui hoje Se eu não tivesse encontrado O empreendedor digital.com Que era o blog dele Da época O meu caso Eu lembro que O que mudou muito A minha forma de enxergar É um e-book Do Paulo Faustino Estilado Do blogger Certo Certo Que ele falava Que ele falava Como viver de blog Se na época Ele ganhou muito dinheiro E a gente também É indicando Um caso de apóstola Naquela época E ganhando comissão Na inscrição Eu acho que o mesmo formato Então pensa Hoje tá em alta O Faustino fazia isso Desde 2010 Em 2008 Talvez E em Portugal E ele é português Logo a gente escreve em português Mas ele mora em Portugal E lá acho que o mercado Para a questão de jogos online Que tivesse uma maturidade maior Do que o mercado brasileiro Que tá dando agora nesse momento E isso tem tudo a ver com O que a gente tava falando Sobre tendências Hoje o mercado tem realmente Essa questão das apostas Dos jogos online Muita gente do mercado digital Direciona seu foco hoje Pra isso Então isso eu acredito Que também tenha feito Com que alguns profissionais Aparecessem e sumissem Ao longo do tempo Porque viveram exclusivamente De uma única tendência Ou só querendo aproveitar a tendência E isso não é uma crítica É alguém que enxergou Uma oportunidade Conseguiu construir Algo ao redor daquilo E às vezes ou saiu do mercado Ou infelizmente O mercado acabou depois Mudando Destruindo Algo que ele tinha construído Sim Acho que a outra vez Crítica Sempre aspas Seria a questão Da pessoa que atoriu A tendência Não ter enxergado Que ela viveu Uma tendência É aquele famoso Compreço de midas A pessoa Ela teve uma tendência Boa Ela lançou Encapsulada Ela não pôr Esses encapsulados Vendeu muito Só que ela falou assim Nossa eu sou um gênio Eu sou demais Tudo que eu toco Virar ouro E aí quando começou Até muito bloqueio De facebook Por exemplo Meados de Dezoito Começou a onda Aí pô Acabou o negócio dela Então ela percebeu Que na verdade O negócio não era Encapsulado em si Dependia do facebook Não tinha grande Então acho que esse Foi o problema Que eu vi no mercado De muita gente Achar que Aquele contexto De o que eu toco É ouro Eu estou acertando Eu vou acertar sempre E não fazer Um pet de meio Não se estruturar E a gente também Viveu um momento Que E eu acho que Isso tem melhorado Muito nos últimos anos Era das pessoas Realmente não terem Uma preocupação Com aquilo que elas Estavam vendendo E eu acho que Muita gente sumiu Por causa disso Por exemplo Vender um produto Que eu faço Uma promessa Gigantesca Ao redor daquele produto E aquele produto Não entrega Você está enganando O cliente E enganar Você engana uma vez Você não tem recompra Você não cria Uma marca consolidada E isso realmente Destruiu muita gente Então por exemplo Desde um curso online Ou encapsulado A qualquer serviço Digital que fosse Se ele for um serviço Ruim Você não consegue Fidelizar o cara Para comprar um outro Produto seu Um outro serviço seu Uma outra vez Aquele produto Então esse cuidado É realmente importante E eu acredito Que muita gente não teve Acabou se envolvendo Com coisas que não Geravam valor Que não traziam resultado E o cliente Não é bobo O mercado vai Amadurecendo ao longo Do tempo E vai tirando Do mercado Quem fez isso Realmente E a gente É uma alerta Porque está sentindo A oportunidade Porque agora Está entrando Uma onda muito grande De pessoas No global Da ostentação Então isso que é interessante Também Que eu acho Lucas Quando a gente Entrou A gente entrou Naquele negócio De desbravar A gente era Que ia ser Tinha aquela onda De pioneiro E a gente Não pensava Em riqueza Eu não pensava Em riqueza Com a internet Você também Não precisa Pagar Vamos É o que eu Vejo Hoje É que eles Estão entrando Já pensando Em riqueza Então a pessoa Já entra na internet E fala assim Nossa Eu quero comprar Uma Porsche Esse aqui Vai fazer Em aviões E essa É uma alerta Também Porque das duas Uma Uma pessoa Saca E ela fica Desolada E coloca A culpa Na internet Ou então Ela vai Para a questão De ações Mais falulentas Um monte Dessas coisas Erradas Para gerar dinheiro Rápido É encarar Essa Atenção Da Justentação Então Eu estou curioso Para ver como Vai ser o futuro Nos próximos anos Porque a nossa Motivação Atrás Era muito diferente Na motivação De hoje Então eu quero ver Que ninguém vai se importar Nessa nova geração Mas eu acho Que boa parte Do mercado Também tem um pouco De culpa nisso Porque Muitos profissionais Criaram Essa ilusão De que o mercado Rapidamente Te remunera Rapidamente Que você vai Do outro dia Estão andando De Porsche Do outro dia Você vai estar Numa Cayenne Dando uma volta Na sua cidade O mercado Deu essa ilusão Para muita gente Então Boa parte do mercado Tem uma responsabilidade Disso A gente sabe Que tem casos Realmente Pessoas que enriqueceram Então Mas a gente percebe Que também tem pessoas Que alugaram um carro Para poder vender um curso Ou que vendeu Uma ilusão Então a gente Parte dessa ilusão Criada Dessa ambição Demasiada Criada no mercado O próprio mercado Tem sua parcela De culpa Tem Finalmente Acho que é muito Na questão Para vender curso A pessoa Ela vende Uma ilusão Para vender o curso Aí o outro Já entra na ilusão E vira uma pod A pessoa fica Enriquece Porque ela vendeu o curso Não por causa do conteúdo Que ela tem Que ela ensina no curso Exatamente Ela não é rica Pelo que ela sabe Ela é rica Porque ela vende o curso Para que as pessoas Aprendam o que ela diz Que sabe Não é rica É muito louco Porque antigamente O pessoal Que eles falavam Fórmula de lançamento Que falavam assim Ah, você pode ser Em série Tá cometendo dinheiro rápido Dinheiro fácil Mas cara A fórmula de lançamento É um negócio Extremamente trabalhoso Não trata de face rápido Então O nosso parâmetro De face rápido É uma fórmula de lançamento Hoje em dia Porra Fórmula de lançamento É fechinha Aperta do face rápido E quem viu o 6 em 7 Não consegue entender Que o 6 em 7 É o 6 em 7 De carrinho aberto É o 7 dias De carrinho aberto Você tá trabalhando Muito antes Nossa, cara Vídeo, CPE Qualquer coisa Hoje em dia não Hoje em dia Você vai subir Esse vídeo aqui E vai subir Isso aqui No outro dia Vai dar ganhando Dinheiro, né Então Cria-se uma ilusão No mercado Muito forte Exatamente Bom Vamos entrar então Em uma questão Que é o ponto Da nossa conversa Que é a divertorial Mas Eu vou entrar Daqui a pouquinho Vamos fazer um break E ter o caso Bater das conversas Combinado Voltamos agora Dos reclames Do Plim Plim Como dizia o Faustão E no primeiro bloco A gente conversou Sobre A história Do Lucas Sobre a trajetória Do mercado Falando sobre Por que que muitas pessoas Saíram Sobre as motivações De hoje Que antes Tinha as motivações De antigamente E a resposta A gente só vai ter Nos próximos anos Como vai ser Esse mercado Essa nova cara Posta Anemia Inoffice Etc Bom E agora a gente vai entrar De fato Na parte técnica Que é o assunto central Aqui Que é a divertorial Que é algo bem específico Dentro do copywriting Então é legal Que a gente está saindo Um vídeo De um subinício Dentro de um subinício É muito específico Então para quem gosta Vai ser um trato cheio Então assim Para a gente introduzir o assunto Explica um pouco Para mim Para o pessoal O que é a divertorial O que funciona A sua legenda Legal Primeiro assim Todos os audiências Já sabem o que é copy Imagina o que é Imagina o que sim Então a divertorial Ele é uma peça de copy Ele é uma peça Produzida por um copywriter É um texto E ele faz uma união Entre dois mundos O mundo do jornalismo E o mundo da publicidade Tem muita gente A mais também De infocomercial De publi editorial Então ele é a junção Desses dois mundos Do jornalismo Da credibilidade Que o jornalismo tem De informar De levar informação Com as estratégias De persuasão E da publicidade Para ter um conteúdo ali Que de alguma maneira Vai apresentar um produto Vai mostrar como Aquele produto funciona E gerar Porque não uma venda Então a divertorial Ele é a junção Desses dois mundos Ele é um conteúdo Publicitário Mas formatado De maneira jornalística E a gente se depara Com isso em todo momento Num jornal Num portal de notícias Na televisão Onde a gente tem ali Inserções De algo que é informativo Mas que tem por objetivo Apresentar ou vender Um produto ou serviço Então de maneira Muito bem resumida Seria o que é O advertorial Essa junção De dois mundos De ter a credibilidade De quem fala Do jornalista Do portal de notícias Do veículo de imprensa Somado com estratégias De publicidade Para apresentar E vender um serviço Ou um produto E eu vejo Que a principal diferença De um advertorial Para uma matéria jornalística É o que justamente Os jornalistas Não se sentem confortáveis Para fazer Que é Ser de fato Um conteúdo enviesado Então advertorial O produto X Não é para ser neutro Ele deve ser focado Em vender Apresentar os benefícios As dores Que aquele produto Se opciona Sem sombra de dúvida E até por isso Que você tem também A questão do comportamento ético Em relação ao advertorial E por exemplo Os grandes portais de notícias Tem aquela preocupação De demonstrar Que aquele conteúdo É um patrocinado É uma publicidade Embora seja O que está ali Inserido Se você for fazer Uma página de advertorial E anunciar Num Tabula Por exemplo Que é uma plataforma De conteúdos nativos Conteúdos que estão Naturalmente inseridos Num veículo de imprensa Ele pede Para que você destaque Que aquilo é um advertorial Até para o público Entender que claro Que ali você não tem Uma informação 100% isenta De parcialidade É um conteúdo Que está ali Que aquela informação É verdadeira Que tem o crivo sim Da imprensa Que está veiculando Aquilo, claro Mas que aquilo tem sim Um aspecto De direcionar aquilo Para apresentar o produto Então é Ele quer É uma informação Verdadeira É uma informação Digna de fidelidade Do órgão de imprensa Que está divulgando aquilo Ou da plataforma De anúncio Mas que ao mesmo tempo Você sabe Que ele tem por objetivo Vender o produto Isso Esse é um ponto importante Não se lembra que vai mentir Ou criar informações Para vender Infelizmente tem gente Que faz É, tem gente que faz Mas não é o objetivo Exato E é por isso que acaba sendo Banido no Facebook Banido no Instagram Está pulando o rol do anúncio O órgão de imprensa Não veicula a matéria Ele não se fica Impedido de anunciar Porque o objetivo É de fato Você entregar Informações verdadeiras Mas claro O objetivo de Persoade a pessoa Mas isso vai muito mais Do jogo Da organização Das informações Do que das informações Em si Então você entender Bom Que benefício Eu vou destacar Que vai chamar a atenção Do leitor Para ele querer comprar Então você encontra No produto Coisas verdadeiras Para ser mais persuasivo Sem dúvida E surgiu assim Lá atrás Surgiu dos jornais Então Se a gente for pegar Putz Os grandes A cobertura da história Tipo Do Ogilvy Que é o rei da publicidade Se a gente for pegar John Crabble E vários outros Eles compraram Espaço no jornal E os primeiros Grandes publicitários Os primeiros Grandes copywriters Eles eram Muitas vezes jornalistas Que aí eles começaram O jornal Tinha espaço Para vender publicidade E começaram A prestar serviço Para as empresas Alguns saíram Dos jornais Para também Produzir esse tipo De conteúdo Então assim O advertorial Ele é Para muitos A primeira peça De copy Produzida Porque a forma Como a gente Tinha de produzir E divulgar Era por meio Do papel impresso Ou do cartaz Panfleto Ou do jornal Então era a maneira Como eu tinha De veicular o anúncio E para que aquilo Ficasse o mais natural Possível dentro De um jornal O conteúdo Em advertorial Era uma premissa Importante Porque eu tenho Uma publicidade Mas ele está ali Inserido naturalmente Formatado Com uma matéria jornalística Com uma informação E aí a ideia É que a gente Até discuta Um pouco Sobre as estruturas De advertorial Para que a gente Possa entender Por que isso funciona Isso é verdade Tanto que muita gente Às vezes Não tem chique Que ele fala Nossa Você está falando Que Olde Foi um dos maiores Top writers Ele era publicitário Ele era publicitário Mas por conta disso Ele se tornou Ainda um Entendeu o copy E aplicou o copy Dentro da publicidade Dentro das Estratégias dos clientes Um dos grandes clientes Que destaca no copy Foi a Rolls Royce A Rolls Royce Tinha muita diretorial Na época A carta de vendas As cartas de vendas Da época Que tinham nos jornais Tem essa estrutura Que a gente vai fazer Daqui a pouco Que faziam Que fazem até hoje A informação passar De um jeito mais Liso Do que você vê Um anúncio de fato Que é aquela coisa Que você já Sente o cheiro Da venda Então esse é legal Da persuasão Quando a gente fala De advertorial Mas antes de entrar Na parte de técnicas Como que você Chegou nisso De advertorial Você passa Não, vou estudar mais isso Eu vou focar nisso É, aí A gente volta Então Que a gente falou No primeiro bloco Então já morando Em Tupan Já também Como professor Em Tupan Já de volta De Londrina Eu começo Então A também Prestar serviços Para grandes produtores De produtos digitais De suplementos Marcas de suplemento alimentar Cosméticos E aí Esses profissionais Já tinham uma noção Do que era O advertorial Muito inspirado No movimento americano De produção De suplemento De remédio De fármacos De um modo em geral E isso começa A vir para cá E aí um amigo Em comum Que a gente tem Douglas Souza Tinha feito parceria Com uma dessas indústrias Que produzem Esse tipo de De suplementação De encapsulado Cosmético E ele me perguntou Se eu conseguiria Fazer Naquele momento Não a cópia Mas as páginas De advertorial Design As imagens As ilustrações E começamos Então a trabalhar E aí De tanto ver De tanto imaginar Que algo poderia ser Melhor Melhor escrito E eu já gostava De estudar cópia Embora não me considerasse Copywriter até então Eu gostava de fazer Isso para os meus serviços Para os meus produtos Eu comecei a notar Que tal coisa Poderia ser trabalhada Diferente Tal conteúdo Esse parágrafo E cópia não é nem Tanto redação Mas é estruturação De texto Hoje esse parágrafo Podia estar melhor Posicionado ao longo Do texto Podia ter apresentado A solução depois Não agora Ou o preço depois Não agora Acho tudo poderia ser Diferente Um pouco disso Eu comecei a falar Bom e se eu escrever Deixa eu escrever E aí Eu comecei a ter Feedback positivo De que estava Performando melhor Do que os advertoriais Que eram oferecidos Para aqueles produtores E aí foi um pouco Um efeito Mais boca a boca mesmo Poxa Tem esse rapaz Ele presta Esse tipo de serviço De produção De advertorial Então isso começa Nesse mundo Do produto físico Mas aí Até profissionais Principalmente Experts Começaram a utilizar Também os advertoriais Para construir ainda mais Autoridade e credibilidade Para se posicionar Para apresentar Um treinamento Um livro Então isso tudo E a gente começou A atender Também nesse perfil Profissional E a gente acabou Ganhando relevância E isso chegou No ápice Que eu acredito Que o ápice Da relevância Do advertorial Para o mercado Quando boa parte Do mercado Começou a buscar Os anúncios Em grandes portais De notícias Seja por meio De Outbrain Tabula Ou por outras Plataformas que existem Para você anunciar Dentro de assessoria De imprensa Dentro do Então Eu acabei me tornando Uma referência Sobre advertorial Por esse boca a boca E quando alguém Queria fazer um anúncio Que tinha a ver Com esse espaço Era o nome Que muita gente pensava Então isso me ajudou E foi muito orgânico Essa construção Porque até hoje Eu sou dedicado Para o boca a boca Então Essa construção Foi muito importante Para mim Então por simples A gente precisa Sempre agradecer Você O parceiraço O doutor Tabula Guilherme Campos Que é o doutor Nativies Foi um grande parceiro Douglas Souza Carlos Ramos Já falecido Mas também Um grande parceiro Porque esses caras Levaram O que Que a gente Estava fazendo Naquele princípio Para o mercado E depois Foi virando Boca a boca Da hora E em relação A estrutura A ideia Que você foi Estudando Foi se aprimorando Foi escrevendo E melhorando Toda vez mais E quais foram Os seus desafios No começo Para entender Esse ponto Entre não ser Jornalístico E neutro E isento demais Mas também Não ser Visitar Visitar Demais Como foi Esse desafio De encontrar Esse ponto De equilíbrio Eu acho Que o maior Desafio Era com os Próprios Clientes No caso O anunciante Que queria Produzir o conteúdo Porque muitas Vezes ele queria Que a gente fosse Mais agressivo Ou mais apelativo Ou prometesse um milagre E aí cabe A nós profissionais Você tem uma palestra Que eu assisti Sur Você fala assim Cabe ao profissional De copy Ter esse filtro Do que eu estou Disposto a fazer Do que eu não estou Disposto a fazer Do que eu acho Que é o melhor Do que eu não acho Que é melhor E isso também Deixou o meu trabalho Mais relevante Porque cria-se um aspecto Mais profissional Da coisa Você não vai escrever Qualquer coisa Ele vai escrever Dentro do que é verdade A melhor parte Para que esse produto Seja o mais vendável Possível Sem querer De alguma maneira Iludir alguém Com uma promessa falsa Que existe aos muitos No mercado Então a gente conseguir Performar bem Com o conteúdo Que é verdadeiro Acho que isso Chamou muita atenção Do mercado Até aqui De saber Poxa Ali ele vai tentar Identificar Dentro da verdade Do que é o produto A melhor maneira De apresentar esse produto E vai me dar Um resultado bom Claro que se fosse Mais apelativo Vendendo sonho Talvez Vendesse ainda mais Mas no meu Caso não é algo Que eu esteja disposto A fazer A gente quer De alguma maneira Trabalhar Dentro do Limite da verdade E eu falo Para os meus alunos Eu sou professor De redação Comunistária Na faculdade E eu falo Para os meus alunos Que nada é mais Persuasivo Do que a verdade Nada é mais Persuasivo Do que a verdade Porque se o cara Consegue perceber A transformação Que o produto gera Na vida dele E ver que aquilo é real Se ele consegue perceber Que a escassez Que aquele produto É real Se ele não comprar agora Ele vai realmente perder Aquela oportunidade De que o depoimento De alguém Falando daquele produto É real Então assim Nada é mais Persuasivo Do que a realidade Verdade Então às vezes É melhor Igual eu Tenho um aluno Que ele tem Um mentorado Que ele tem um treinamento Ensinando a ser afiliado Nos modelos de hoje Produzindo conteúdo orgânico E também anunciando E eu sempre falo Para ele Ao invés de você Tentar batendo Uma promessa De que Não Você pode enriquecer Ficar milionário Você poderia trabalhar Com uma vertente Completamente diferente Olha Eu não sou rico Eu não sou milionário Mas eu vivo da internet E o que eu vou te ensinar Você tem condições De tirar pelo menos Um salário mínimo Da internet Para você que está começando Eu podia vir aqui E inventar uma história Dizer que eu sou rico Milionário Alugar um carro E te enganar Mas não é isso O que eu estou te apresentando É uma maneira De fazer o que eu faço E tirar pelo menos Um salário mínimo Da internet Essa verdade Dessa comunicação Ela torna aquilo tudo Muito mais persuasivo Percebe? Então eu sempre falo Que a verdade É a maior arma Que a gente tem Para ser persuasivo Então é isso Mostrar que a escassez É real Mostrar um depoimento real Que o cliente Consega ver a transformação Acontecendo Que ao ter o produto Ele ver a transformação Acontecendo Na vida dele Seja reduzir Uma dor no joelho Seja realmente Empreender Ou ter uma profissão nova E gerar uma fonte de renda Então tudo isso Até com uma cápula Aqui De um creche Sim Perfeito Esse produto aqui Por exemplo É um suplemento vitamínico É um composto vitamínico Como existem alguns No mercado Chamados de A a Z Tem da vitamina A Vitamina B Até o Zinco Então é um composto Vitamínico Que qualquer pessoa Pode fazer uso Não tem contraindicação Aprovado pela Anvisa E que aí No caso desse cliente Específico Buscou aí Uma advertorial Para poder apresentar Um novo produto No mercado Então esse produto Estava chegando Era um lançamento Hoje ele já está Consolidado Mas era um lançamento E aí o que o cliente queria Era isso Hoje eu quero apresentar E aí a gente vai mostrar Por que a importância disso E eu lembro Que a gente trabalhou Uma linha de raciocínio Que era basicamente O seguinte Hoje todo mundo Vive corrido Todo mundo se alimenta mal Dorme mal Tem a vida muito corrida Tem estresse Não treina Não treina É sedentário Todo mundo Sofre em maior ou menor grau Com esse modelo de vida Que exige cada vez mais Do nosso tempo Que às vezes a gente Acaba comendo errado No horário errado Ou come espaçado demais Ou com espaço de menos Alimentos errados Então tudo isso E por isso A gente não tem Todos os nutrientes Que naturalmente O nosso corpo produziria A gente não tem Exposição ao sol O suficiente Muitas vezes Porque tem vitamina D Então a linha de raciocínio Que a gente utilizou Para essa cópia Era isso Poxa Se a gente se alimenta mal Se a gente dorme mal Se a gente não pratica Atividade física A gente não tem Exposição ao sol Nos corpos faltam nutrientes Então a gente precisa Suplementar A gente precisa Colocar isso Ao longo do seu dia É isso que vai fazer Com que você tenha Uma imunidade melhor É isso que vai fazer Você dormir melhor É isso que vai fazer Você acordar mais disposto Ter mais energia Hoje todo mundo Se sente cansado Você já acorda cansado Você abusa do café Abusa do energético Então isso é fruto Desses problemas Que é natural Faz parte do cotidiano E não é uma mentira É uma realidade Então é isso Então você mostrar Para o cliente Que faz sentido Eu sigo muito Já até comentei Isso com um falante Eu sigo muito O tripé de persuasão Do Aristóteles Do livro A Retórica Que é Etos, fatos e logos Etos é a autoridade De quem fala Então se alguém Que eu acredito Que tenha credibilidade Fala algo Eu tenho uma tendência Natural a acreditar E o advertorial Atende muito bem isso Porque se um portal De notícias Que tem credibilidade Divulga o meu conteúdo Ou uma matéria jornalística Está falando Sobre um produto Ou um serviço Naturalmente Aquilo tem muito Mais credibilidade O segundo ponto O segundo ponto É o que ele chama De papos Ou os argumentos Emocionais Então tudo aquilo Que trabalha com emoção Que gera conexão emocional É aquele filme Que você assiste Que você chora Que você se arrepia Que você sente medo É aquilo que mais te marca Certo? Essa conexão emocional É importante E por fim Logos Que é o argumento racional Você precisa ter O argumento racional E é isso muito Que a gente trabalhou Nesse produto Por exemplo É ter esse argumento racional De que cara Você acorda cansado Você dorme mal Você tem uma vida Completamente corrida Estressante E isso poderia ser Muito melhor Se não faltar Se os nutrientes Que faltam Então você precisa Ter esse tipo De suplementação E isso funcionou Muito bem Funcionou também Porque dentro Do próprio advertorial A gente também Trabalhou com patos Que é o argumento Emocional Feito toda essa construção Explicado por que Esse produto funciona Ter depoimentos reais De cliente E de chegar E falar assim Olha eu como pai Chegava em casa Extremamente cansado A única coisa Que eu queria ver Era ligar a TV E ficar desligado E aí eu vi meu filho Querendo brigar Brincar Querendo me dar um abraço Querendo passar um restinho Da noite comigo Antes de dormir E eu em vez de passar Esse tempo com ele Eu brigava com ele Eu discutia Eu não queria ele Ali no meu pé E era um depoimento real De um cliente real E falando que Poxa Depois de ter passado Por uma questão De suplementação vitamínica Um acompanhamento Ter feito esse tratamento Com esse produto Hoje eu me sinto Muito mais energizado Muito mais tranquilo Menos estressado Porque minha vida Internamente foi reequilibrada Então é isso Então você tem Tem um argumento lógico Basado na verdade Você tem um depoimento real Todo mundo sabe Como é difícil Chegar estressado em casa E às vezes tem ali Que poxa O seu filho está com muita energia Querendo brincar Então tudo isso É a verdade Faz o contato Terceiro E o primeiro pilar Que é o etos Que é a da autoridade Segundo argumento emocional E terceiro argumento lógico É o logos Argumento racional Argumento lógico Então por exemplo Desse produto O etos está na autoridade Por ser um portal de notícias Uma matéria jornalística Anunciando o lançamento do produto Isso eu dou uma autoridade natural Para ele Posso reforçar isso Trazendo um especialista Para falar Ou então O que as pessoas fazem Que é um famoso Isso Que é uma autoridade Pode ser Pode ser Eu já ouviu Autoridade fabricada Pode ser Ele empresta a autoridade A influência dele E às vezes A influência não relacionada A aquela área Mas a influência da pessoa Por ser famosa Pode acontecer Claro Depois a gente tem a questão Do argumento lógico Que é isso De apresentar Como esse produto funciona Por que ele funciona Por que ele vai resolver A causa do problema Então muitas vezes Não é só isso Mas muitas vezes Essa falta de energia Que você tem Esse estresse Demasiado Que você tem Esses problemas Às vezes até emocionais Podem estar relacionados Com falta de algum tipo De nutriente De vitamina De algum mineral Que pode ser suplementado Então esse é um argumento lógico Explicando por que Aquilo acontece E você pode também Trabalhar com argumentos Emocionais Como nesse caso No exemplo de um pai Que ele se sentia mal Depois quando ele ia dormir Ele ficava pensando Poxa Meu menino não estava fazendo aquilo Para me provocar Ele queria brincar comigo Ele queria minha atenção Eu fui o dia inteiro fora Então eu percebi Não, eu preciso fazer alguma coisa E eu percebi Que eu estava estressado Que eu estava comendo mal Dormindo mal Passando pelo estresse do trabalho Todo mundo tem Esses momentos de estresse E que ao passar por um tratamento Por uma suplementação Isso melhorou muito Essa questão de falta de energia De cansaço E atinge todo mundo Em maior ou menor grau É legal A galera já está Se habituando Jogar ao modelo A ideia E uma coisa que é bacana Também analisar É em relação ao desenvolvimento Que ele segue esse padrão Mas aí você pode até Também falar melhor O toque do copywriter É justamente Achar o melhor argumento lógico Achar os argumentos emocionais Que vão conectar Como que você faz esse trabalho De Ou chegou um cliente aqui Ter escolhido Uma agradecência de virtual De onde você vem De onde vem a inspiração Ou você tem algum ritual Na verdade Eu trabalho com um processo Até tive apoio De consultoria Para estabelecer um processo Que sempre foi Meio que intuitivo Para mim Mas quando você começa A ter pessoas Que trabalham com você Você precisa Tirar o cara na sua cabeça E colocar passo a passo Para que outras pessoas Repliquem aqui Hoje Como é que a gente faz Eu tenho um Um briefing Que na verdade Ele é construído Como um questionário Que eu passo para o cliente Então o primeiro contato Com o cliente Pós-venda Pós o cara Ter contratado o nosso serviço Ele recebe então Esse questionário Por whatsapp Ou por e-mail Onde ali eu consigo Identificar muita coisa Do produto Então Se for um suplemento Por exemplo Qual é a composição dele Se ele promove Algum tipo de benefício Qual é o principal benefício Se ele ameniza Uma dor física Emocional Pessoal Qual é a principal dor Que ele ameniza Eu peço para o cliente Me enviar Depois os reais Que ele tenha Sobre o produto Ou sobre o serviço Para que a gente possa Pegar aquelas histórias E ou com base nelas Ou integralmente elas Utilizar para compor Esse advertorial Então esse briefing Ele é uma coleta de dados Então isso vem Vem dali E depois eu tento Passar por um processo Que eu chamo de imersão Que é tentar Me imaginar Ou conversar Com pessoas Que sofram exatamente Com o tipo de problema Que aquele produto Pode resolver Ou que tenha um sonho Ou desejo Que aquele produto Também pode De alguma maneira Ser um atalho Ou um acelerador Para você chegar Naquele objetivo Por quê? Porque trabalhando assim Eu consigo Entender mais Sobre o problema do cara Então por exemplo Hoje eu estou vivendo Um momento como pai Nesses dois anos Então se eu pegar Minhas copies Eu quase sempre Puxo um pouco a sardinha Para esse caminho Porque é o caminho Que eu vivo hoje Então se eu consigo adaptar Eu sei quais são Os limites de um pai Quais são às vezes as dores As frustrações Os desejos As inseguranças Então se eu consigo adaptar Para aquilo Para mim Faz muito sentido E obviamente se eu jogasse Para o feminino Para a mãe Então isso funciona muito bem Mas às vezes É um problema Que eu não tenho Por exemplo Ah é um tratamento Médico Tratamento clínico Não sei Estou inventando aqui Para alguém que quer Parar de fumar Por exemplo Eu não fumo Não tenho nenhum fumante Na família Então talvez Procurar fumantes Para entender Poxa O que fumar Faz mal para você E dos extremos O fumante Que quer continuar fumando E o fumante Que já tentou parar Ou quer parar E não consegue Por exemplo Exato Tem até um característico Que até descobre Por que as pessoas fumam Mesmo sabendo Que o sal Faz mal E pode dar câncer E um monte de outro problema Sim Então é interessante isso Porque é a questão lógica Beleza Fumar faz mal Não devemos fumar Mas a vida não é lógica Então emocionalmente Por que a pessoa Ela fuma E ela gosta Ela não quer parar Mesmo sabendo Que isso está tirando Anos de vida dela Perfeito Então quando a gente vai Entrando nessa questão De persuasão Pop Que é intro Ativatorial Também que é uma peça É entender de fato O certo da questão Porque nada é superficial Por que a pessoa Quer um emprego melhor A resposta mais lógica Seria Porque ela quer ganhar Um salário melhor E crescer profissionalmente Mas se você analisar emocionalmente Às vezes não Às vezes a pessoa Ela quer surpreender A esposa Ela quer surpreender O marido Quer comprar um carro legal Para se sentir mais Mais status Perfeito E isso tem a ver E isso tem a ver O que você estava falando Até no primeiro bloco Que às vezes Uma mesma coisa Ela tem significado Diferente Para pessoas diferentes Você está falando Sobre fumar Que é uma questão emocional Por que as pessoas fumam Ou então Por que isso significa Também Melhorar de vida Patrimonialmente Isso também tem significados Diferentes Falei Por exemplo Dinheiro para mim Tem uma questão de segurança Para outra pessoa Tem uma questão de status Para outra pessoa Uma questão de autoestima Que se sentir bem O copyright precisa saber Porque vamos supor Que vai falar para mim De segurança E para mim Não vai colar muito Porque Cara Eu não tenho Uma família criada Eu não tenho Para que ter segurança Eu não ligo muito Mas você Faz muito mais sentido Sim Então assim O copyright tem que entender O público Para conseguir falar Sem dúvida Mesmo que o produto Seja o mesmo Sim E é por isso Que muitas vezes O mesmo produto Tem várias ofertas Diferentes Pode ter várias advertoriais Pode ter várias advertoriais Várias páginas de vendas Para atender Públicos diferentes Isso aí E isso faz todo sentido Que o copyright Precisa ter esse cuidado Para saber Essa peça Que eu estou escrevendo É para quem lê Quem E aí tem uma Por isso que Tudo tem que estar alinhado O produtor O dono do produto A equipe de gestão De tráfego Ou Que é quem vai levar O anúncio Quem vai levar As pessoas Até o advertorial E o escritor Do advertorial Ou o copywriter Para todo mundo Estar ali ciente Olha Para essa peça O melhor público As melhores pessoas Que deveriam chegar até ela É nesse E aí a partir E aí a partir daí Validar Se aquele advertorial Está vendendo Está convertendo Ou não está Sim Perfeito Então agora Para a gente ir finalizando Aqui Conta para a gente Então Sobre a sua estrutura Sobre o modelo Que você criou Para escrever Não Perfeito Então Com base Muito em tentativa E erro E muito do que eu acredito Que é o advertorial Muito do que eu acredito Que é copy E também O que a gente já falou Sobre o tripé Do Aristóteles Sobre o persuasão Eu desenvolvi uma estrutura Que tem alguns elementos Que toda vez Que eu estou produzindo O advertorial Eu tento atender Todos esses requisitos Que eu chamo De G de só e A Que é gancho Dor Solução Objeção Escassez E ação O gancho É algo que De alguma maneira Chame a sua atenção E retenha ela Então eu uso o gancho No título da matéria Na manchete da matéria Na linha fina Ou subtítulo E na imagem principal Da matéria Esses três elementos Com o que a gente chama De gancho Então é algo Que vai reter A atenção De quem está Tendo aquele primeiro Contato com aquela Peça de copo E só descortando Rapidinho Que até há uma pesquisa Que mostra Que 70% das pessoas Ou mais decidem Se vão continuar Vendo matéria Pelo gancho Perfeito Então olha Uma importância Sem dúvida Se o seu gancho For ruim Não adianta nada Para baixo Perdeu 70% A maioria vai embora Não vai continuar lendo E não adianta Só que o seu produto Pode ser excelente Sua história Pode ser excelente Mas ele não vai E você não vai ter audiência Para aquilo Então o gancho Ele é fundamental Tem algumas técnicas Que a gente pode dar Como chamar Essa atenção Do gancho Tem uma porrada De coisa que dá Para fazer Vocês podem até Quem está assistindo A gente depois Pesquisar As estratégias Que os youtubers Usam para fazer Clickbait Para chamar atenção Para quando você Vê aquela Imagenzinha do vídeo Querer clicar Para assistir Porque são formas De gancho São formas De eu atrair E reter A atenção Para o meu Adverto E é científico Isso que é legal Muito É isso aí É o que vai fazer O cara Quebrar a tendência Natural dele A tendência natural É ele continuar Lendo no facebook Ou lendo outras matérias E você de alguma maneira Quebrou aquela tendência Natural A ponto dele ler Um conteúdo Que ele não Abriu o seu ar para ler Ele não está procurando Por aquilo Aquilo apareceu É difícil Tem um whatsapp Tem um netflix Tem um netflix Muito difícil Reter a atenção Hoje em dia Por isso tem a frase Que todo mundo está usando Agora que é Atenção ao novo petróleo E eu acredito muito nisso Porque quem retém A atenção das pessoas Tem um poder muito grande De poder apresentar ideia Poder defender um argumento O facebook Ele conseguiu um investimento O que chamou A maior atenção Do primeiro investidor do facebook Foi o tempo Que as pessoas Ficavam no site Eu acho que a média Era de 22 minutos por dia Muito Caraca O marketing As pessoas Ficam tudo isso O tempo no seu site Eu falo sim Aí você fala Pô, eu tenho uma mina de dinheiro Sim E o facebook Isso não está bom Sem dúvida Feito o gancho Então atraído E retido a atenção Eu sempre inicio O advertorial Pelo que a gente chama De dor E essa dor Não necessariamente É física É o problema Que o nosso produto Pode solucionar Ou a dor Que ele vem Para amenizar Por exemplo Então a gente vai ali Reforçar Dizer Lembrar A gente pode trazer dados De Se for um produto Em relação à saúde Do Ministério da Saúde Da Organização Mundial de Saúde Dizendo que X milhares Ou X milhões De pessoas Passam por aquele tipo De problema Tem aquele desafio O quanto é difícil Conviver com aquele problema Todo dia Ou querer algo E não ser capaz De realizar Depende Do que é O seu produto Ou do seu serviço Então nessa etapa De dor Eu contextualizo Os problemas Ou as dificuldades Que as pessoas têm Por enfrentar aquele problema Ou enfrentar Aquele desafio A gente trabalha com isso E a gente trabalha Muito nisso O que Aristóteles chama De patos Que é a conexão emocional Da pessoa Que eu passo por isso Ou eu já passei por isso Porque faz todo sentido E aí No marketing A gente trabalha Com o público-alvo A gente vai tentar Chegar na pessoa Que tem conexão Com aquilo que a gente Vai resolver Refeito então Essa estruturação Sobre dor Que eu uso ali Dois, três, quatro Parágrafos Para trabalhar isso A gente vai para a etapa Da solução Vai mostrar para o cliente Que existe uma solução Para aquele problema Se não de reverter 100% De melhorar De amenizar De auxiliar Aquela dor que ele tem E aí Eu vou usar Argumento lógico Que a gente chama de Logos No Aristóteles Para conseguir Provar Que aquele produto De fato funciona Que aquele serviço De fato funciona Que pode amenizar O problema De alguma maneira Amenizar A diminuir A auxiliar Curar Se for o caso Dependendo do que for Que a gente possa Então de fato E de novo Fundamental A gente trabalhar Com a verdade Porque a verdade É muito persuasiva É a verdade Por exemplo Que vai te dar Uma facilidade De achar um depoimento De um médico Falando sobre aquele produto É a verdade Que vai de fato Mostrar num vídeo A evolução Do um antes e depois De uma história De alguém Então ali A gente vai trabalhar Argumentos racionais Para apresentar a solução E essa solução A gente vai dizer Que é um produto Um serviço Um curso Que é que a gente Esteja buscando vender Feito isso O cliente A gente já tem A atenção dele A gente já fez Conexão emocional E já apresentou Que existe algo Que resolve o problema Ou que acelera A realização De um sonho De um desejo Agora A gente entra No que eu chamo De o O Do jeito só Que é a quebra De objeção São as objeções Sabendo que existe Um problema Sabendo que existe A solução Sabendo que eu tenho Aquele problema E que existe Uma solução Para mim Ainda assim As pessoas Podem não comprar Porque ou o produto É muito caro E às vezes Isso é uma dificuldade Para a pessoa Ou porque a pessoa Ainda não confia Embora tenha tudo Verdade ali apresentado A pessoa ainda tem Uma resistência Ou porque a pessoa Nunca fez uma compra Online Por exemplo Se for uma advertorial Online Ou acha que Não vai resolver Para ela Isso Ou que o problema Dela é sério Demais Para a solução Que eu estou ali Apresentando Ou seja, pode ser Então ali eu vou Quebrar essas objeções E de novo É o que a gente Estava discutindo É importantíssimo Eu saber Para quem eu estou Escrevendo Para eu ser capaz De quebrar as objeções Ou de ser sincero Disser, olha Infelizmente No seu caso O produto não vai resolver Ou sim Nessa situação Eu consigo ter Uma melhora significativa E quebrar as objeções A melhor maneira De quebrar as objeções São com as garantias E eu gosto De trabalhar sempre Com o que eu chamo De garantia forte Que é não simplesmente Devolver o dinheiro Mas dar algo a mais Para o cara Porque ele depositou Esperança em você Confiança em você Então se não funcionar Eu devolvo só o dinheiro Eu te dou algo a mais Te dou um livro Que ensina algo Sobre o problema Que você tem Ou além do dinheiro Que eu vou te devolver Eu ainda vou Pagar o valor do frete Para você Se eu for te devolver O produto Custo zero Não sei Pensar em algo Que vai para além De simplesmente Reembolsar a pessoa Mostrar que você Está preocupado Que aquilo de fato Eu quero que de fato Funcione Porque isso não só Vai sair dinheiro Do meu bolso Quanto vai me custar Se não funcionar Para você É isso aí Minha pele está em jogo Com você E isso é uma prova forte É uma garantia forte Que você pode dar para ele E a forma mais fácil De quebrar a objeção E aí o termo garantia Ficou muito em Você não faz um clichê Todo site Você tem garantia De incondicional de 7 dias Garantia de incondicional De 30 dias Tem várias dicas Que depois Você pode dar até o link Na descrição Eu ensino essa estrutura Eu ensino essa estrutura Numa masterclass Se você me autorizar A gente deixa um link Na descrição Tem até algumas outras dicas Que eu dou para substituir O termo garantia Mas uma delas É o desafio Então o desafio de 30 dias O desafio de 7 dias Você compra Contesta Se não funcionar Eu devolvo o seu dinheiro E ainda te dou um presente Eu acho que isso é muito forte É muito poderoso Quebradas as objeções Imagina eu tenho atenção Ele já entende Que ele tem a dor Ele já entende Que existe uma solução Ele já acredita Porque eu já quebrei as objeções Mesmo que ele tiver dúvida Ele está amparado Por uma garantia Sim Aí eu tenho que fazer O que eu chamo de fechamento Da venda Que é a escassez Eu preciso de alguma maneira Mostrar que aquilo Não vai ficar para sempre E de novo A escassez para funcionar Ela tem que ser real Porque se não A gente entra no site Tem um cronômetro ali Que parece que vai zerar Daqui a uma hora Eu volto dali duas horas E o cronômetro ainda está ali Para zerar E é uma escassez falsa Eu não faço pregibilidade Não aumenta em nada O poder de convencimento Isso é o último barco Então se a escassez for falsa Ela não vai funcionar Então também na Masterclass Tem algumas dicas De como trabalhar De maneiras diferentes A escassez Mas uma delas São com as sazonalidades Às vezes você pode trabalhar Com desconto de dia das mães Porque naturalmente O cliente vai entender Que passou o dia das mães Que ele desconto Não vai existir mais Pode ter o dia dos namorados No próximo mês Mas o dia das mães Não vai existir mais Então é uma forma De eu tornar real Aquela escassez Ou de fato Ter limitadores Por exemplo Eu vou vender X desse produto por ano Vender os X acabou Nem que você tenha que vender Mais caro Cada um desses produtos Porque se as escassez Forem reais É a ferramenta mais forte Para depois Que o cara não tenha objeção Para eu fechar a venda Porque ele entende Que é o último momento Que ele tem Ou que as últimas unidades Que ele tem Ou que aquele desconto Não é para sempre Aquela oportunidade Não vai durar Por muito tempo O próprio Copfest Não só o Copfest Mas eventos Eles vendem muito Na última semana Nas duas últimas semanas Por quê? Porque a escassez é real O tempo vai passar O evento vai acabar Claro E é por isso também Que os últimos ingressos Estão ficando mais caros Isso Vai ter grado de lote E é isso Porque você trabalha Com essa escassez Ao longo da venda Porque o organizador Do evento Ele precisa vender O mais rápido possível Os ingressos Porque ele tem a garantia De que ele tem público E aí no final O ingresso fica mais caro Claro E é onde tem A maior parte das vendas É exatamente Porque tem aquela escassez E ah Porque senão Eu vou perder o evento Passar a data Não tem como fazer Não tem como voltar ao tempo Sem dúvida Feito isso Então a gente vai Para a última parte Que é a parte mais curtinha Do advertorial É um, dois parágrafos No máximo Que é a chamada para ação E o que diferencia Copy de redação Com licitária É porque o copy Ele precisa gerar uma ação O objetivo dele É gerar uma ação E o que ele fica Isso E que no caso Metrificado Perfeito Eu consigo mensurar E no caso específico Do advertorial É levar esse público Para a página de vendas Para que a venda aconteça Então ali Eu vou fazer uma chamada Para ação Para ele clicar No botão abaixo Participar do desafio Que eu propus para ele Clicar no botão abaixo Ter uma seção De desconto exclusivo Dar um cupom de desconto Que se ele clicar Automaticamente É aplicado no site Que ele vai depois Para fazer ele chegar Na página de venda Depois de ter passado Por todo esse funil De informações Funil porque As pessoas vão saindo Ao longo do tempo Ao longo do texto E ele chega no final Ali pronto Para passar por essa etapa De conversão Que é chegar na página de vendas Onde ali sim Vai ter uma estrutura inteira Para fazer com que Todo mundo que caia na página Tenha um interesse ainda maior Em comprar aquele produto Com entender Que aquele produto funciona Calcular frete Se tiver frete Então a advertorial Ele vem para isso Ele vem para ser Uma etapa Antes da etapa de venda Para gerar valor Passar autoridade Passar credibilidade Despertar desejo E interesse Por aquele produto Quebrar as objeções E gerar valor Exatamente E faz uma parte De diferença Tem gente que pergunta Ah, mas Não é melhor jogar A pessoa na página de venda Direto Em vez de jogar A pessoa para o céu Para a etapa de vetorial Depois de usar a etapa de vendas E eu falo Tá Em teoria faz sentido Jogar 100 pessoas Na página de vendas É ter mais gente Vendo a sua oferta Mas As pessoas que vão Do a etapa de vetorial Para a página de vendas Elas vão muito mais quentes Muito mais prontas Para comprar Você preparou Essas pessoas Para Sem dúvida É igual você pegar Uma comida Que está na geladeira Se você for A comida da geladeira Você vai comer mais rápido Você tirou da geladeira E comeu Mas se você esquentar Essa comida Não vai ficar mais Mais palatável Então você Espera um tempo No microondas Para comer a comida depois Então assim A pressa Ela vai mais Até parar a venda Do que ajudar Que é entre E aquela questão Já Mas a vetorial É muito longa As pessoas não vão ler Baloseira Eu já vendi Com a vetorial E parecia um livro E as pessoas Leiam tudo Por quê? Porque era interessante Engajava Mexia com a dor Da pessoa Ela se encantava Com a solução E ia quebradas Objeções Então assim Para a pessoa Que está interessada Em o que é Ela vai Ela vai consumir É igual a gente Ver um filme De três horas e meia Nem todo mundo Vai assistir Mas quem for assistir Vai viver Vai viver aquela experiência Durante as três horas Exatamente Então é assim Muitas das nossas objeções Com a vetorial Estão na nossa cabeça Perfeito Porque se você ver números O negócio funciona Sem dúvida E é muito disso Porque até o advertorial Ele também serve Como filtro Para o lead Porque eu vou filtrar Aqueles que estão Desinteressados Curiosos Vou manter aqueles Que tem interesse Vou aquecer esse lead Vou preparar ele Para a oferta Para aí sim Apresentar Uma oferta Que aí tem esse conjunto De fatores Que eu apresentei Um desafio Como garantia Quebras de objeções Descontos Por curto período De tempo Ou uma oferta Com escassez Tudo isso Vai de alguma maneira Facilitar esse processo De venda E você falou Um negócio legal aqui Que é filtrar E quando você filtra também Você ajuda Nas outras estratégias Por exemplo Se você coloca um pixel Na página de vendas Pixel de Facebook Ads Meta Ads Você joga um público Na página de vendas Você vai ter um público De mil pessoas Se você jogar A pessoa para advertorial Primeiro Depois da página de vendas Você vai ter um público Na página de vendas De 250 Pessoas Mas o seu anúncio De remarketing A sua estratégia Com essas pessoas Mais quentes São ser muito mais efetivas Também Então às vezes Se você olhar o funil Como um todo Se você olhar o business Como um todo Então por exemplo Desafogar o suporte Isso também Não gira a economia Perfeito Porque a pessoa Que vai na página de vendas Pedir ajuda Para o suporte É aquela que realmente Está precisando De ajuda Para o suporte Então é a cascada De benefícios Também Para advertorial Sem dúvida E acontece também Já fiz com uns dois Clientes Eu fiz isso Inclusive com serviços Meus É do advertorial Direto para o check-out Dependendo do ticket Do produto Se for um ticket baixo Que tem uma menor resistência A compra O advertorial Pode ser utilizado Então um exemplo Vendo o Victor Vendo o Victor Aqui na minha frente O Victor tem dois livros Que ele trabalha Que ele escreveu E que ele trabalha Comercialmente Com os livros Então ele faz um advertorial Apresentando toda a autoridade Que ele tem Para falar sobre cópia Para falar sobre os assuntos Que ele domina E no final Eu digo que ele tem um livro Aquele botão Do final do advertorial Pode ser o botão de vendas Que abre automaticamente Um check-out Ou na Amazon Onde ele vende O produto dele E ali O cliente Vai fazer a sua compra E comprar Às vezes eu não necessito Ter uma página de vendas Obviamente que para outros Ou até para a maioria Dos produtos A página de vendas É fundamental Porque o advertorial Vai para aquecer E quem vai fazer A conversão em venda É a página de vendas Mas isso para mostrar O poder que o advertorial tem Para que muitas vezes Ele seja o suficiente Para gerar a venda Sim, porque se a gente For pegar por exemplo Uma cápsula Na página de vendas Às vezes você precisa Colocar mais informações As substâncias Mais depoimentos De pessoas Uma coisa mais focada Específica Mas se a gente for pegar Por exemplo Um livro Cara, um livro Ele é muito auto Autoridável Nem sei se eu esqueci Essa palavra E é o do explicativo Que é um livro Isso, o do explicativo Então cara, ele fala assim Ah, meu Deus Um livro está Tendo número de páginas Ok Não tem livro Se o assunto me interessa E o autor tem credibilidade E essa credibilidade Pode ser construída Pelo advertorial A venda dele É muito facilitada É, interessantíssimo Cara Que aconteceu Se o pessoal quiser continuar Esse bate-papo Continuar essa interação A gente vai deixar aqui Alguns links na descrição A gente vai deixar um link Para quem quiser também Contratar o serviço Do Lucas Para ter o advertorial pronto Vamos colocar também Na masterclass Enfim Tudo que for relevante Vai estar aqui embaixo Para vocês verem mais detalhes Entra em contato com a gente Pode comentar aí no vídeo Segue o Lucas na rede social Qual que é o Lucas? Arroba Lucas Radano Tanto no Facebook e Instagram Todas as redes sociais Arroba Lucas Radano Isso aí Acompanhar a vida política dele A vida de empresário A vida de pai De esposo Professor Professor A vida de multifacetas É isso aí A gente está sempre à disposição Nas redes sociais Nos links aqui na descrição Eu agradeço o teu espaço Um cara que eu admiro demais Muito feliz de poder estar aqui Recebendo ele na minha casa No meu escritório Poder falar um pouquinho Sobre o que é que a gente faz Como a gente trabalha Quem sabe eu poder ajudar Alguém que nos assiste A também fazer o seu advertorial Vender mais por meio da internet Boa, agradeço demais também A oportunidade de falar De um assunto super específico Dentro do cop É muito legal trocar informação Sobre ela Que eu também sou muito apaixonado Show de bola Obrigado, Peter Valeu Obrigadão, galera Valeu De mais Tchau 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 Tchau